Na segunda parte, a gente fala sobre fatoração. Bom dia, bom dia, o pessoal presencial, o pessoal de casa. Nossa aula de matemática de hoje, aula de revisão, tá? Para o nosso exercício avaliativo, que eu vou marcar a data com vocês, acredito... Dia 10, hoje é 7, né? Tá. Provavelmente aí, até amanhã, eu vou falar com vocês, combinar uma data para que a gente possa fazer. Tá? Coloca aí para mim, caderno de matemática, exercício de revisão. A data de hoje, 7 do 6. Vamos lá que eu vou compartilhar para vocês. Lembrando que o conteúdo, produtos notáveis e fatoração. Obrigada. Olha só, na número 1... Deixa para mim... É... Quatro linhas em cada um, tá bom, tá? Quatro linhas em cada um do número 1. É um produto de polinômios. Fala. Não ouvi. Pode ir. Pode ir. Traz aqui para eu ver. Vamos lá, gente. Quatro linhas aí. Na número 1 é para fazer a distributiva normalmente. Essa? Sim. Aquilo eu vou. 6.75, aproximadamente 7. Está certinho. Agora. A gente aproxima sempre para mais. Tá? Vamos lá, quatro linhas aí na número 1. Tem que fazer a distributiva. Depois que fizer a distributiva, identificar e reduzir os termos semelhantes. Lembrando que termos semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal. Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá, tem que fazer a distributiva. Lembrando que a distributiva, o primeiro termo do parênteses multiplica todos os termos do outro parênteses. Depois, o segundo termo também multiplica todos os termos do outro parênteses. Depois que você fizer toda a distributiva, prestando atenção nos sinais, na multiplicação, sinais iguais, positivo, sinais diferentes, negativo. Depois que você fizer a distributiva, você vai identificar e reduzir os termos semelhantes. Mais uma vez, termos semelhantes são aqueles que possuem a mesma parte literal, tanto a letra quanto o expoente, tá? Reduzir a termos semelhantes, nós vamos ter que fazer os números de fora, os coeficientes e repetir a parte literal que é a letra. Copia o número 1 que eu já vou fazer a letra A para que vocês possam entender. A número 2 é uma questão objetiva. Aí tem a alternativa A, B, C e D para poder marcar a resposta. Melhor até colocar dessa forma, peraí. Nossa, esse teclado está horrível. O teclado, eu estou querendo editar, não estou conseguindo. Hã? Não. Olha lá, eu estou digitando, não está pegando, não. Fala lá com o tio Gilberto para mim, por favor. Vamos lá, só um minutinho. Vai copiando aí o número 1 e o 2. Eu estou dependendo aqui do teclado para a gente fazer a letra A. Olha lá, eu estou estudando aqui do teclado. Sim, olha lá. E aí, olha lá. Não, 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 não. Não, não, não. Eu vou fazer a letra A para que vocês possam fazer o restante. Então, o X vai fazendo. O X vezes o X do outro lado e o X vezes o menos 3. Então, X vezes X, X ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3X. Mais 2 vezes X, mais 2X. Mais 2 vezes o menos 3. Sinais diferentes negativos. 6. Então, aqui eu vou colocar de azul, porque é o cálculo, né? O desenvolvimento. Sempre falei para vocês, quando a gente faz a distributiva, nesse formato, geralmente os termos do meio são os semelhantes. O X, fala. Porque é mais 2 vezes o menos 3. Você tem que multiplicar os números e colocar o sinalzinho. Então, aqui, X ao quadrado, menos 3, mais 2. Sinais diferentes, repete, maior e subtrai. Vai ficar 1X menos 6. Renan, traz o caderno de Júlia aqui rapidinho para eu olhar uma coisa. Por favor. De Júlia. Façam a mesma coisa na letra B, C e D. Depois que você fizer a distributiva, verifique se há termos semelhantes para a gente poder reduzir. Por que Júlia pulou essa folha toda? Não, não. Obrigado. Obrigada. Vamos lá, então. Dez minutos para terminar de resolver a número um. Você vai fazer a distributiva. Já, já eu vou corrigir a letra B, tá? Vai fazer a distributiva e depois verificar os termos semelhantes. Júlia. Vamos lá, que eu já vou fazendo a chamada. Enquanto vocês fazem o número um. Tchau. 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 Gabriel Soares. Júlia. João Gabriel. João Pedro. José. Júlia Lima. Júlia Paixão. Júlia Paixão. Kémely Taí. Kémely Taí. Kémely Taí. Kémely Taí. Gente, pessoal aqui da turma, tá me ouvindo? Estamos. Ok. Pedro Lucas. Presente. Rafael. Rafaela. Presente. Rebeca. Presente. Renan. Sabrina. Estéfane. Tiago. Vitória. Yasmin. Presente. Igor. Igor. Igor botou no chat. Não, coloquei. Tia, quanto é X vezes X, Y, Y, X, Y. Tia, na número 2, bota aqui, pula quantas linhas? Não, não precisa pular porque é objetivo, é de marcar. Vamos lá, aqui na letra B. Ô, Francis. Oi. Esse exercício que você está passando aí agora é avaliativo, não é? Não, é de revisão. Ah, tá bom. Valeu. Não. Ó, X vezes X, X ao quadrado. X vezes 1 mais 4 mais 4, X. X vezes Y, X, Y. Y vezes 4, 4Y. 1 vezes X, X. 1 vezes 4, 4. Então, eu vou determinar aqui da mesma cor os termos semelhantes, tá? Ó, 4X com o X sozinho. Apenas, não tem mais nada semelhante, tá? Então, vou botar a resposta. X ao quadrado. 4X mais 1 vai ficar 5X. Mais o X e Y. Mais o 4Y. Mais o 4 sozinho. Agora, na letra C, o X vai multiplicar todos os termos do parênteses. Vamos lá. Será que tem? Tem. Quer ajuda? Ok. A gente não dá. Obrigada. Vamos lá. Na letra C, x vezes x, x ao quadrado, mais x vezes y, x, y, menos x vezes 3, 3x. Não tem nenhum termo semelhante, então essa já é a resposta final. A letra D é muito parecida com a letra A. Vai fazer a distributiva, teremos termos semelhantes. Vamos lá. Na verdade, não vamos ter termos semelhantes, eu acho. Lembrando que x ao quadrado vezes x, quando a gente multiplica a letra igual, a gente soma o expoente, né? Então, aí, dois minutinhos para fazer a letra D. e aí, vamos lá. Vamos lá, um minutinho Para terminar a letra D Vamos lá X ao quadrado vezes X, X ao cubo Terminei sim, a letra C Não tinha termos semelhantes Por isso a resposta já está de vermelho Menos 4X ao quadrado Mais 6X Menos 24 Na letra D também não temos termos semelhantes Por isso X elevado a 3 Por isso fica dessa forma Pessoal que está vendo de casa Está conseguindo visualizar direitinho As respostas Copiando direitinho Sim Vamos lá Na número 2 É um quadrado da diferença No quadrado da diferença A gente faz o que? Quadrado do primeiro Menos 2 vezes o primeiro Vezes o segundo Mais o segundo ao quadrado No produto dotável Quadrado da diferença A gente faz quadrado do primeiro Menos 2 vezes o primeiro Vezes o segundo Mais o segundo ao quadrado Vezes o segundo Vezes o segundo Vezes o segundo Inscream-se Vezes o segundo Vezes o segundo Vezes o segundo Com o quadrado da diferença Troadhour removes as esc decorative Vamos lá. Qual dessas alternativas representa o que eu acabei de falar? Quadrado do primeiro menos dois vezes o primeiro vezes o segundo mais o segundo ao quadrado. Pessoal de casa, número dois. E? Letra C. Marca aí a alternativa de vermelho. Na número três é para resolver o produto notável. Nós temos um quadrado da diferença um quadrado da soma e o produto da soma pela diferença. Então, só um minutinho que o amigo não copiou aqui. Então, na número três, nós temos um de cada tipo de produto notável que nós aprendemos nas semanas anteriores, tá? Quadrado da diferença, quadrado da soma e produto da soma pela diferença. Eu quero que vocês façam sozinhos. Sete minutinhos aí para fazer. Eu só vou corrigir na volta do recreio. copiam o número um com o cálculo tudo direitinho e façam a número três sozinhos. Pelo menos um, gente. Ventilador tem que estar ligado. Aí vai vir mais vento em Vitória. Esse aí vai ser pior. Ó. Vamos lá, copiando e resolvendo o número 3 sozinhos. É para copiar e fazer o número 3, que eu vou corrigir após o recreio. Vamos lá. Oi? Sim. Não. Na número 3, a A e a B é a mesma regrinha, só vai mudar o sinal. Não, vai fazer o... Na letra C é o primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo. Bom, se fizer a distributiva em todos, o resultado vai dar no mesmo. Produto notável, você faz pela distributiva ou você faz pela regrinha que eu ensinei. Na letra A e na letra B, quadrado do primeiro, dois vezes o primeiro vezes o segundo e o segundo ao quadrado. Na letra C, o primeiro vezes o primeiro, menos o segundo vezes o segundo. O conteúdo que nós falamos, né? Que eu acabei de falar com você. Produto notável, nós temos esses três tipos que eu coloquei na número 3. Quadrado da diferença, quadrado da soma e produto da soma pela diferença. Sim. Produto notável são multiplicações que a gente sempre vai estar vendo. Multiplicações importantes. Oi? Na número 3 dá para colocar a resposta do lado. Mas quem quiser deixa duas linhas para cada um. Dois minutinhos. Dois minutinhos. Na verdade, no da escola faltam cinco minutos. Dois minutinhos. e no da escola faltam cinco minutos. Dois minutinhos. Qual o que é? No da escola faltam cinco minutos. Derichava, uma das pessoas faltam cinco minutos. Bom dia. Derichava, um tumor que se pode faltam cinco minutos. Derichava, ele era um dans o porco chefe de dentro dos pobres de dentro. Então, com o caso, o número 4 dá para commander de rio que diz. Gente, olha só Faltam dois minutinhos Vamos então aí por intervalo Daqui a pouco a gente volta Tá? Quando a gente retornar Eu vou corrigir o número três Beijinhos até daqui a pouco Tchau, Fran Tchau